Resumo da novela, Chamas da Vida, de 22 de julho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, sexta-feira, 22 de julho de 2022. Vilma fica assustada. Carolina pergunta por que o espanto. Vilma diz para Carolina, que lamenta a morte de Walter, mas jura que não foi, ela que matou pois seria muito óbvio tentar alguma coisa contra Arlete. Carolina diz que esta é uma ótima defesa. Carolina diz que não quer ouvir explicações de Vilma e veio apenas avisar, que é para ela nunca mais colocar os pés na GG. Vilma diz que ela está sendo injusta. Xavier diz para Antônio, que não tem nenhum sinal de Lipe nos vagões. Lipe descobre o quarto de Vivi. Andressa discute com Margarete, porque ela deixou Demoro e ir convivir na clínica. Margarete diz que Demoro foi contra a vontade dela. Lipe caminha nervoso. Pedro conversa com o delegado. Lipe tenta passar por eles. Fausto reconhece Lipe. O delegado saca a arma e manda Lipe parar. Lipe sai correndo. Xavier avisa que Lipe está na clínica. Antônio corre para encontrá-lo. Lipe sai correndo. 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 O que é isso?